Pessoal, essa parte agora não tem a ver com o trabalho com o pigmento em si, mas é uma coisa que alguns amigos andaram me pedindo dicas ultimamente e que eu acho que é bastante interessante é fazer o escurrido da ferrugem, né? Aquilo que a gente estava mostrando ali no visual agora há pouco. Eu faço utilizando tintas a óleo, principalmente essas cores aqui. Esse daqui é o terra de siena queimado, ou bird siena. Esse daqui é o amarelo cadmio, simplesinho. Eu uso um pouco de secante de cobalto para poder acelerar o processo. Como eu falei agora há pouco, não é bom colocar isso na boca porque não é muito bom para a saúde. Aí você dá uma misturadinha aqui. É interessante que essa coisinha aqui que eu estou utilizando para trabalhar com óleo é de plástico porque não tem tina. Então a gente pode utilizar recipiente de plástico. Esses recipientes aqui de plástico transparente, eles são muito bons porque a gente consegue enxergar bem a cor da tinta que a gente está trabalhando. Se alguém quiser, eu não posso vender esse tanto aqui por uns R$10,00. Mas se você não quiser comprar de mim, vocês podem pegar aquelas embalagens de ovo que vem com a proteção de cima e cortar porque vai ficar igualzinho, eu garanto. Lembraram da proteção da caixa de ovo? É isso aí. Bom, como a ferrugem, quando escorre, ela não escorre exatamente da cor que está mostrando na chapa de aço. Ela sempre escorre em uma cor um pouco diferente. E ela deixa o laranja ali em volta de onde está o centro do escorrimento. E a gente misturando o vermelho do burnt sienna com o amarelo, vai ficar mais laranjado. Tem dia que a gente está com a mão boa para fazer esse detalhe, tem dia que não está tão bom. Então, vamos tirar o óculos. E aí, na parte de baixo, eu coloco os pontinhos de amarelo. Na parte de baixo, de onde está o descascado. Vamos fazer mais nessa parte central aqui da caçamba primeiro. Colocando os pontinhos de amarelo aqui. Para não colocar muita coisa, eu uso um pincel para aplicar a tinta. E depois, outro pincel. Vocês querem ir desse lado? Para poder traçar, para poder espalhar. Por que isso? Aquele pincel que você pegou a tinta, ele está com muita tinta. Então, na hora que você começa a espalhar com ele, ele começa a borrar tudo. Este, como está limpo, você vem e desce a tinta. De forma que você quase não enxerga o que você está fazendo. Ou seja, sutileza. Essa parte tem que ter bastante sutileza para não ficar uma coisa carregada. Porque se ficar carregado, você precisa pegar o solvente, limpar tudo e depois começar novamente. Então, aqui vocês percebem que o amarelo, ele já está dando uma impressão de que está escorrendo. Estão vendo? Fala sim, pessoal. Sim. Sim, isso. Valeu. Aqui parece que tem um trechinho de máscara que não saiu direito. Eu vou dar uma cutucadinha só para... Era isso que eu estava desconfiado. Eu vou limpar com este pincel maior aqui. Sempre para baixo, né? Para fazer com que a coisa... E aí a gente vem e pega mais um tiquinho aqui de amarelo. E coloca aqui assim. Essa coisinha está me incomodando. Eu vou ter que tentar novamente tirar ele daí. Mas já não... Ainda bem que... Assim. Aí como a gente está trabalhando com bastante parcimônia, eu vou dar uma sujadinha a mais aqui assim. Aí eu pego... Como tem pouco, eu venho com este pincel e trago para baixo. Está vendo? Faz de conta que nós temos uma... Um pedaço aqui debaixo deste reforço. Cadê? Vamos pegar aqui assim e puxar para baixo. Incomodado, incomodado. Ele nasceu para me incomodar. Vamos lá de novo. Bom... Bom... Bom, isso daqui é o que vai servir de fundo para o Burn It Sienna. Que essa cor, ela é bem parecida com o vermelho ferrude. Está vendo? Agora vamos mais ali para a lateral. Eu vou colocar aqui. Não está enferrujado. Essa lasca de tinta saiu recentemente. Então eu não vou fazer escorrimento ali. Certo? Vou cascar ele ali faz pouco tempo. Olha que interessante. Está no aço clarinho. Ponto aqui. Ponto aqui. Ponto aqui. Aqui sim. Aqui um pouquinho. Aqui, faz de conta que escorreu desta parte aqui. Então a gente vem e coloca aqui assim. Mais um pouco aqui e tal. Aí a gente vem com o outro pincel. E desce. E desce. E a gente vai dando a câmara. Pero mais um pouco de plenar. Ela, eu preciso do caso. E eu posso até mostrar o que eu falei. E é isso. Eu sou o central que você tocou vendo. Eu nem sei que ele ouve lá, né? Só voltando para o meu ponto. Toda era a minhauki. E foi que eu tivesse que eu gostar. Eu não deste vamos. Eu não estou. Eu também estou. Eu não estou. Mas não estou. Obrigado. Desculpa. Vou levar você lá. Então eu vou levar você lá. Obrigado. Uma dica, é melhor você ter bastante paciência e fazer a coisa com bastante parcimônia, aplicar bem pouquinho e depois se precisar você aumentar um pouquinho a carga, do que você colocar bastante e depois ter que limpar. Então, tem que ir com bastante paciência, sem querer fazer grandes evoluções muito rápido, por quê? Alguém sabe responder qual que é o principal inimigo do plastimodilismo? Volta do paciência. Exatamente. Tem até aquele cara daquela banda Guns N' Roses, ele era plastimodilista, ele costumava dizer Nossa, essa foi péssima, desculpa aí. Essa foi péssima. Eu prometo ficar aqui fazendo as coisas sem ficar fazendo piada, tá? Aí, vamos descer isso aqui. E aí, vamos descer isso aqui. Bom, depois a gente faz a parte de baixo. Vamos trabalhar um pouco agora com o... Acho essa cor linda. E quanto mais a gente gosta da cor, mais a gente tem que tomar cuidado para não exceder. Dizendo, vou colocar mais um pouquinho. Uma bisnaga dessa daqui dá para umas quatro gerações, porque o negócio é tão concentrado que não gasta, é impressionante. E esse terra de sena queimado, ou burn de sena, ele é legal porque ele combina com todas as tonalidades de ferrugem. Vamos usar esse aqui para pegar, lembrando que tem que tomar cuidado para nunca usar o mesmo pincel que você coloca a tinta, não vai ser nunca o mesmo pincel. Então você vai utilizar para espalhar, porque senão fica muito carregado. E aí 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 essa aqui é a primeira, tá? Como a tinta óleo matiza muito bem, a gente depois aplica mais uma, então vamos fazer daqui pra lá. Vocês estão se lembrando daquelas fotos que eu apresentei pra vocês? As fotos das chapas pintadas em ferrojaros, etc e tal? Bom, é lógico que aqui eu tô dando uma noção bem básica, né? Mas depois, como eu falei pra vocês, a observação de cada um é que vai fazer toda a diferença no resultado final. Às vezes, o Edson, o Rui, tem uma capacidade de observação bem melhor do que a minha. E aí, quando eles pegarem a técnica que eu uso, eles vão fazer melhor do que eu, com certeza. É por isso que eu falo que o resultado de um modelo bem feito, bem pintado, bem finalizado com essas técnicas todas, eles não estão só na capacidade de domínio das técnicas, de modelismo, de pintura. Eles estão principalmente na capacidade de observação que o modelista tem. Se for um modelista bem observador, atento a detalhes, a coisa fica maravilhosa, fica show. Agora, se o cara estiver só interessado no resultado final daquele modelo e tirar o resultado das fórceps, sem observar a natureza, sem observar as coisas da vida, ele não vai conseguir chegar no resultado legal, porque tem que observar. A observação é quase tudo. Aqui faltou um pontinho, um pontinho aqui, assim. Vocês perceberam, né, a sutileza do pontinho de óleo? Hein? O óleo, ele faz um regaço na hora que você coloca. Então, eu estou utilizando um pincel bem fino para espalhar e o mais fino ainda para poder colocar. Porque se você colocar com uma ponta de palito de dente, ferrou. É muito grosso. Aqui é... Os pontos que eu estou colocando, eles têm aproximadamente o tamanho de um grão de sal refinado. de coisinha, né? Você viu quando ele nasceu, eu estava na faculdade. E eu acho que não deixaram. É... É uma coisa muito legal... de se fazer, porque... Aquilo que... Vocês me repararam como é que eu tremo, né? Aquilo que eu estava falando agora há pouco do... O maior inimigo do modernismo, que é a falta de paciência. Esse exercício aqui que a gente está fazendo de escorrer ferrugem, é um exercício de paciência delicioso. É um negócio assim que você desenvolve a observação. É uma coisa que cada um que for fazer, vai fazer diferente do outro colega. Nunca vai ter um modelo igual ao outro. Vai ser coisas bastante diferentes. Então, é uma coisa assim, extremamente relaxante. Agora a gente volta, porque aqui ele já deve ter dado uma secadinha. Agora tem que tomar mais cuidado ainda para não exagerar. Agora o fogo tem que ser bem mais fitista. Tem que ser muito bem aplicado. E agora, nessa etapa, a gente ainda não vai escorrer tanto. Mas vamos escorrer um pouco bem. Vou trazer um pouco bem, para ele ficar mais separado no centro. Obrigado. 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 que eu falei sobre a ferrugem, que é bem parecido com a ferrugem, em combinar com todos os sons de ferrugem, vocês estão vendo aqui, eu descendo com a ferrugem, vocês estão vendo lá atrás também, onde está aparecendo mais ferrugem, vocês percebem como é que existe uma, está consonante essas coisas aqui com a cor da ferrugem que está aparecendo dentro da caçamba, vou fazer uma brincadeirinha agora, olhem isso, dá ou não dá uma diferença maravilhosa, algumas pinceladinhas de óleo, dá ou não dá? Alguém quer tentar? Alguém uma roupa de palhófos de teto, vem pensando. Adriano? Não.